Alô? Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. É isso aí. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o mercado de sistemas eletrônicos, de internet das coisas e dispositivos de hardware no Brasil e também um pouco sobre a Revolução Maker aqui no Brasil. Beleza? Meu nome é Tiago Lima, eu sou do Embarcados, tenho 38 anos, sou mineiro e moro em Campinas, São Paulo e eu trabalho movimentando a comunidade de hardware no Brasil. Isso aí. Eu sou o Fábio Souza, também moro em São Paulo, Sorocaba e a gente juntos estamos trabalhando embarcados aí, fomentando a área de eletrônica no Brasil e a área maker também. Então, a gente vem trabalhando aí. Esse ano vai fazer cinco anos que o Portal Embarcados está no ar, nessa nova reformulação. Agora é 16 de setembro e nesses cinco anos aí a gente passou por bastante coisas bacanas. A gente vai compartilhar um pouco com vocês aí na área de desenvolvimento de hardware. É isso aí. Então, assim, a gente está no site embarcados.com.br, o site tem um monte de posts, um monte de vídeos, um monte de posts escritos também e a gente faz um monte de concursos fomentando a área de internet das coisas e eletrônicos. O ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 500 textos, a maioria deles sobre projetos de eletrônica e a gente traz as novas tecnologias. Então, nessa, a gente entra em contato com muita gente que tem startup de hardware, que vive o mundo do dia a dia, de como montar as placas, como fazer o produto, como desenvolver todo o produto. A gente foi acelerado na Baita Aceleradora, que é uma aceleradora de startups em Campinas, há dois anos atrás. Então, a gente viveu durante todo esse tempo com mais de 20 startups de hardware e está convivendo no dia a dia, né? Vendo o sofrimento, a gente vai falar um pouco aqui do que esse pessoal que trabalha com dispositivos eletrônicos sofre todo dia no Brasil. É isso aí. Então, no Embarcados, quem compartilha conhecimento com o Brasil é a comunidade. Então, as pessoas que estão ali desenvolvendo ou aprendendo, elas estão compartilhando conhecimento nessa rede e, consequentemente, elas estão aprendendo mais e gerando networking. Então, tem bastante artigos no Embarcados feitos por profissionais que estão na área ou estudantes. Então, é bem bacana. Fico com o convite para vocês entrarem na comunidade, participarem, né? Com troca de conhecimento, aprendendo, compartilhando, que é bem legal. Então, assim, o projeto de sistemas eletrônicos, ele pode vir através de pessoas que têm curiosidade, os robistas, né? Os profissionais e os estudantes. A gente atua junto com as universidades. A gente sabe que é um papel muito importante, né? E hoje está mais acessível, através de ferramentas makers, que as universidades, elas introduzam o ensino de eletrônica para as pessoas, mesmo em cursos não especificamente de eletrônica. Na minha época, né? Eu formei em 2002, só aprendi eletrônica quem era de eletrônica. Hoje em dia, está aprendendo eletrônica quem é de física, quem é de matemática, quem é de computação, através das ferramentas makers. Isso é um pouco da revolução que o Arduino e a Raspberry Pi trouxeram para dentro da sala de aula, né, Fábio? Isso aí. Então, hoje, além das universidades, é muito fácil uma pessoa hoje comprar, né? Tem várias formas de você comprar ferramentas, tá? Então, antigamente, para a gente programar um microcontrolador, precisava comprar o chip, ter uma ferramenta de desenvolvimento que, antigamente, era caro. E, além disso, tinha que ter um programador, então, você tinha que ter um conjunto de ferramentas. Então, não era uma pessoa qualquer que conseguia ter acesso às ferramentas. Hoje, o Arduino, o Raspberry, você tem um computador na sua mão, tem um Arduino, você coloca no seu PC, usando o Windows, Linux, o Mac, já baixa um exemplo, pega um projeto da comunidade que é aberto e já começa a testar os seus projetos, tá? Então, você tem acesso muito rápido à tecnologia, seja você entusiasta da área ou seja você iniciante ou já um profissional. Então, é bem legal hoje. A gente está com bastante poder nas mãos. É isso aí. Tem muita loja que vende as ferramentas hoje em dia. A gente conta mais de 20 lojas no Brasil de eletrônica, que você pode acessar pela internet. Você tem muito material, mas a maioria é em inglês. Isso é um grande problema quando você pensa em lugares distantes do Brasil, principalmente para ter acesso a esse material. Você começa meio que a eletizar quando você só tem acesso em inglês. Apesar que tem alguns métodos de ensino novo, que já utilizam ferramentas makers e fazem um material específico em português, já pensando nesse público. Como aquela empresa que está trabalhando aí com o Instituto Campus Party. Include, né? Tron? Tron. É, Tron. Exato. A empresa Tron fez um kit e uma série de livros, né? Que eu vi hoje lá no... Depois que vocês passam no stand do Instituto Campus Party aqui, tem lá os livros. São livros lindos, que tem uma metodologia, tem uma explicação daquilo ali, né? Que é a pegada pedagógica, né? Eu acho que o Fábio está trabalhando agora com essa pegada pedagógica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento maker e a importância de se atrelar à pedagogia também, né, Fábio? Legal. É, então a gente está trabalhando no projeto Franzininho. Quem montou a Franzininho aqui hoje? Isso aí. Então, nessa Campus, a gente teve o privilégio, né? Foi a primeira vez que aconteceu nas edições. Nós já... Até hoje foram montadas, né? Durante os dias, 130 Franzininhos. Então, Franzininho, o que é que é Franzininho? É uma placa compatível com o Arduino, onde as pessoas montam sua placa e no final elas programam. Então, você tem a jornada do maker de eletrônica ali nesse processo. E aí você terminou o processo de montagem da Franzininho, você vai abrir as portas para a programação, que aí a criatividade vai levar você a desenvolver projetos sem limite. Então, o Alexandre, ele está desenvolvendo a oficina de chão, com a galera na madrugada aí. O Alexandre, ele fica ali onde está aquele Homem de Ferro. É, o Pai Darômei. Isso. E aí ele está fazendo a oficina de chão com a Franzininho. Então, o pessoal nessa edição... Olha ele lá. Olha lá. É isso aí. Então, foi bem bacana. Ele montou a Franzininho com os participantes. Agora eles estão montando... A proposta é montar um rover. Eles estão nessa jornada aí. No final, eles vão ter um rover, tá? Mas eles começaram do zero, com os componentes todos soltos. E aí vão ter um projeto com a aplicação final. Cada equipe vai ter a sua aplicação. Então, bem legal. E aí no projeto Franzininho, a gente está trabalhando muito com a filosofia de código aberto, tá? Então, a gente se baseou no Arduino para fazer a placa, mas a gente está fazendo o material didático todo aberto. Então, tudo o que a gente faz na Franzininho é aberto, tá? E tudo o que a gente faz na Franzininho é feito com a comunidade. É uma comunidade envolvida, no caso, em um hardware, mas aí a gente tem todo o conteúdo pedagógico. Então, a Diana, ela está fazendo pedagogia e ela gosta dessa área de tecnologias da educação. E ela está desenvolvendo materiais para ensinar eletrônica e programação. No caso, focando o ensino do pensamento computacional. Existem atividades que usam a tecnologia atrelada ao computador, mas ela também está explorando atividades desplugadas, que são atividades criativas com objetos desplugados, então, fora do computador. Mas sempre pensando no ensino do pensamento computacional. E aí que entra a parte pedagógica, que é importante. Então, não é simplesmente você pegar um Arduino, e pegar o código e copiar. Tem toda uma metodologia de aplicação para incentivar a criatividade dos estudantes. O Fábio está passando por uns problemas, que são problemas de compra de componentes, compra de placa, produtização, porque não é só a plaquinha, né? Assim, comprar é fácil, difícil é pagar todos esses impostos, né, Fábio? É difícil. É muito difícil. Então, a gente chegou num hardware com a Franzininho, que é o mínimo que a gente conseguir ter uma placa compatível com o Arduino, que as pessoas possam montar. Mas, a gente vai montar um lote de Franzininho hoje aqui no Brasil, a gente tem que importar o Mi Controlador. E aí, quando chega esse Mi Controlador para a gente, a gente tem que pagar o imposto. E aí, algo que teria que ser de fácil acesso, ainda não é. devido às burocracias e às taxas que existem aqui no nosso país. mesmo sendo algo para o ensino, né? A Franzininho, o projeto que ele está trabalhando, não visa desenvolver produtos para a indústria, mas sim é uma ferramenta de ensino. E aí, a gente tem esse problema de importar componente. Então, a gente compra o componente, paga o frete e mais 100% de imposto. Exato. Chega rápido aqui no Brasil. Chega muito rápido. Só que é muito caro, porque o imposto dobra o valor da mercadoria. Tem alguns outros problemas também, que são problemas legais de você ter empresa. Para você ter empresa, você tem que ter contador. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Além disso, você tem que dar entrada certinho nos componentes, para emitir nota fiscal certinho. Você tem que ter todas as homologações, etc. Se isso for virar um produto. Daqui a pouco, a gente vai falar disso. É. Essa questão é complicada. Para ser certinho... Isso. Mas muitos projetos surgem do movimento maker, né? Isso. Muito, muito, muito. A maioria hoje surge do movimento maker. Então, alguém que tem uma ideia bacana, pega ali uma placa eletrônica, vai numa impressora 3D, valida ali, e aí é uma ideia fantástica que pode ir para o mercado, tá? E aí pode receber investimento, incentivo para desenvolver. Exato. Eu estou convivendo com o pessoal do Gimo, é uma startup de Campinas, que está fazendo um robozinho. Como que eles fizeram esse robozinho, né? Eles primeiro começaram fazendo uma impressão 3D desse robô e fizeram um protótipo com o Arduino. O segundo protótipo também foi com o Arduino, e com a bateria e o robozinho. Eles também imprimiram uma outra forma de você desencaixar a cabeça do robozinho, encaixar em várias partes, em uma das partes móveis, ou se não, um corpo de robô, né? Agora, já está tomando formato de produto. Agora, eles compraram uma máquina para fazer injeção. Então, eles vão começar a fazer injeção plástica, simples, que é um pouco mais caro, mas isso já é aperfeiçoamento. Então, assim, eles começaram do Maker, fizeram a placa deles baseada em Arduino, agora eles vão programar já, com programação de microcontrolador, e isso já é um outro passo. Só que para isso, eles precisaram de fomento. Eles estão no programa da Samsung. Então, é bem complicado, assim, se você não tem apoio para trabalhar com hardware. Porque você tem que pagar todos os componentes, todas as placas, fazer a importação, e fazer tudo regularmente, porque eles já são uma empresa. É, e aí são passos, né? Então, é bem interessante que você pode usar ferramentas makers para validar e apresentar a sua ideia de uma forma mais barata. Antigamente, você tinha que desenvolver uma placa, ter uma construção ali mais elaborada para poder ter algo para mostrar. Hoje, não. Você tem ferramentas na sua mão que você consegue mostrar a sua ideia para receber, captar investimento. A gente faz pesquisa de mercado de sistemas embarcados todo ano no Brasil. E nessa última que a gente fez em 2017, mostrou que mais de 70% das empresas usam ferramentas makers, ou Arduino, Raspberry Pi, principalmente, para fazer seus protótipos. Então, eles fazem principalmente para validar, né? Então, você vai lá, monta um protótipo rápido para você poder validar uma ideia. Né, Fábio? Isso aí. Então, a galera está usando bastante nesse processo de prototipagem, né? Para validar as ideias antes de passar para o desenvolvimento do produto. Tem que ficar atento, né? Essas ferramentas já são de prototipagem. Vai ter um ponto ali que você tem que desconectar as ferramentas e passar para o produto. Então, você não vai pegar um Arduino e comprar, vai pensar que você vai colocar para vender um milhão de peças no mercado. Você vai desenvolver uma placa, um circuito, customizado para a sua aplicação. Melhor custo-benefício que você tiver. Não é só porque o Arduino usa lá o Mi Controlador, que é fácil de usar, que aquele é o Mi Controlador. Você vai ter que ver qual é o Mi Controlador, os componentes melhores para aquela aplicação. Então, tem que dosar isso bem. Mas aí entra na fase de desenvolvimento do produto. Só para acabar um pouco, falar mais um pouco sobre educação e maker, aí a gente vai para profissional depois. A gente teve um webinar no Embarcados. Foi você que conduziu o webinar com o Sérgio Prado, com a professora Calinca. Calinca, Rodrigo Almeida e Marcelo Barros. Exato. Com quatro professores de federais e estaduais. O Sérgio Prado foi quem fundou o Embarcados em 2007. E ele é um profundo conhecedor de Linux Embarcados. O que foi falado lá, Fábio? Você tem alguma coisa especial para falar para o pessoal? Não, lá a gente conversou bastante em relação à estrutura das universidades para o ensino de sistemas embarcados. E aí focado em IoT, né? Então, as universidades ainda estão... Não são todas que estão preparadas para formar o profissional que vai atuar nessa área. Então, eles estão estruturando os laboratórios, mas é um processo um pouco lento. E, infelizmente, ou felizmente, a tecnologia é muito rápida. Só que a academia demora para acompanhar. Só para o pessoal entender. Um projeto IoT tem sensores, pode ter integradores, né? São roteadores que você conecta os sensores. Essas informações vão para a nuvem. Ou seja, você precisa ter uma estrutura de servidores. Você tem que ter o software no servidor, que pode ser o seu ou contratado, de alguma empresa como a Amazon, Microsoft, ou IBM, por exemplo, são as mais usadas, Oracle e tal. Você tem ainda o trabalho de segurança dos dispositivos e a regulamentação que já existe. Pode ser regulamentação Anatel ou Inmetro. A gente vai falar um pouco mais depois. Só que, assim, tudo isso junto, que é responsabilidade do engenheiro eletrônico, do engenheiro de computação, de vários técnicos que trabalham durante essa jornada. Isso aí, todo esse projeto, a visão disso na universidade é muito complicada, né? Porque o pessoal ainda está no desenvolvimento de eletrônica, de 1980 a 1990, né, Fábio? É. Pois, se dando portas lógicas, é difícil. Mas é as questões burocráticas de atualizar o MEC. Não tem um curso na área de sistemas embarcados, ou sistemas embarcados está dentro de engenharia elétrica, ou de computação, ou um pouco de mecatrônica, tá? Não tem nada regulamentado nessa área. É um pouco difícil. É, um workshop que a gente fez aqui, que foi como conectar uma placa de desenvolvimento de eletrônica na nuvem e fazer um protótipo simples com um sensor, essas práticas, elas não são feitas na universidade até agora, em várias delas, né, Fábio? Assim, o pessoal não está nesse nível ainda de fazer um workshop que a gente fez aqui em duas horas, eu, o Tassílio, o Guilherme, e com a ajuda de vocês. Ou mesmo, uma montagem do Franzininho, né? É, a gente já foi fazer várias atividades na universidade, e são poucos que tiveram contato com solda. São poucos que tiveram contato com ferramentas, né? Eles estão mais na teoria. Esse Feel the Future não é à toa, né? É, da mesma forma, do mesmo forma que a Latino Air, a Campus Party, esses grandes eventos, dá a oportunidade para você ver o que que pessoas que estão no mercado acham que deveria ser feito também e trazer as novidades para cá e fazer junto com vocês. Às vezes, vem até empresa junto, né? IBM vem junto, igual foi lá em São Paulo. Então, assim, mesmo a, ou vem profissionais, ou vem educadores, ou vem empresas, e elas fazem de forma paga ou voluntária aqui atividades que não tem nas universidades. Mesmo porque é muito difícil acompanhar, né, Fábio? É, bem difícil. Mas, em contrapartida, existem atividades nas universidades que incentivam essas atividades de IoT, de fazer, né? Principalmente atividades de robótica, né, que acontece muito, de drones, tá? Mas são grupos. São grupos, então, se você tem interesse, você vai participar daquele grupo, tá? Então, precisa que você esteja engajado, participando de um grupo, fazendo, entrando numa competição. Existem bastante competições de robótica, hoje, já tem de drones. Então, para quem está interessado, tem caminhos. Vamos dar exemplo, pessoal, só para o pessoal se inspirar. Tem grupo de drone, a gente conhece um grupo de drone importante numa faculdade do sul de Minas. grupo de robótica, tem pelo Brasil inteiro, porque tem competições de robótica, e eu acho que a maior competição é da Robocore, hoje, que é uma empresa privada, só que ela anda com eventos como esse. Aquela corrida de drone que vocês viram aqui fora com o Carlos, aquilo lá, ela roda junto com a Campus Party, é muito legal, e tem grupos de drone, tanto nas universidades, quanto nos hackerspaces. Tem o... Tem Baja também, Baja é bem bacana, que envolve mecânica e eletrônica. Baja é um carrinho que tem uma especificação internacional e tem competições pelo mundo todo. Isso é... Ele nasce dentro das engenharias mecânicas, das universidades grandes, né? Que tem equipes de Baja já bem consolidadas, né, Fábio? Isso mesmo. E aí, tem esses eventos, mas nada impede de vocês fazerem o evento de vocês. Ah, tem um pessoal de balão e de foguete lá de São Carlos. É, pessoal de lançar a sonda espacial. Tem foguete também. É legal. Existem hackerspaces também que são lugares livres para as pessoas aprenderem. Lá em Campinas tem várias atividades de internet das coisas e as pessoas se reúnem voluntariamente em um local e pagam o aluguel do local. Só que isso funciona também em lugares como o SESI, né, no caso. Você pode vir, conversar com o pessoal, arrumar um espaço e se encontrar toda semana. Então, assim, não necessariamente você precisa ter algo físico, né? Então, a educação, ela começa a funcionar de forma anárquica, que as pessoas querem fazer. E o Embarcaço tem muito disso. A gente tem um monte de texto e um monte de vídeo e as pessoas podem ir lá consultar. E essa nova onda também de você procurar tudo na internet e achar vários vídeos no YouTube é mais ou menos nessa pegada. Você quer aprender, se você se reunir com seus amigos, já tem uma comunidade fazendo. Essa que é a pegada da comunidade também, né, Fábio? É, comunidade é algo muito importante, tá? Onde você está compartilhando a sua rede. Hoje, a comunidade, ela não está somente naquele local onde você está fisicamente. Você pode estar online no Brasil e no mundo inteiro, tá? Trocando conhecimento. Então, eu recomendo para quem ainda não participa de uma comunidade online ou mesmo presencial, vai lá, vai conhecer o pessoal, vê se está na área que você se engaja e começa a contribuir e aprender com eles. Você vai subir degraus aí e vai estar alcançando aí seus objetivos de uma forma mais fácil e criando, né, formas de fortalecer seu network. Isso aí. E projetos open source são boas fontes aí para vocês se desenvolverem. Tá? Então, vocês podem estar engajados num projeto open source, contribuindo, tá? E chega lá na sua entrevista e você vai mostrar, está aqui meu GitHub, eu contribuí nesse projeto. Tá? Então, é uma boa fonte. Então, hoje as empresas procuram pessoas engajadas. Tá? Então, compartilhe, vai lá com a sua turma. Fez um projeto aqui, né, TCC, que é um negócio chato quando você vê o TCC na gaveta, manda esse TCC para o mundo. Tá? Alguém vai pegar uma ideia daquele TCC e vai transformar em outra ideia. Tá? Então, essa filosofia da gente compartilhar, a gente pode mudar muita realidade. Desde 1990, o pessoal do software fala isso. Agora, o hardware, né, está começando com tomar forma, né, Fábio? É, o hardware tem um problema de patente, né, tem um problema de licenciamento e ainda você não consegue ter uma licença no hardware a não ser patente, mas você pode fazer, deixar abertos os arquivos daquele hardware. E aí, com aqueles arquivos, outras pessoas podem aprender, né, outras pessoas podem pegar e fazer hardware derivados e outras pessoas, outras empresas podem até vender aquele hardware, dependendo da licença que você colocar. E isso pode causar um impacto muito maior. Imagine você, tem lá o repositório de peças 3D e aí você vai lá, pô, vou usar esse suporte aqui para colocar o meu guarda-chuva. Você baixa, alguém deixou disponível e manda imprimir lá no FabLab da sua cidade. Então, você está gerando ali algo bacana para o mundo. É isso aí. A gente falou, então, do movimento maker, a gente falou de educação. Vamos falar agora sobre o mercado, então? Isso, mercado de trabalho. Mercado. Então, sobre o mercado, vamos lá, a gente vai falar do ponto de vista de empresas. A gente vai falar de empresas grandes e empresas pequenas. Empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento, que são as startups. Aqui, o mercado de desenvolvimento de sistemas eletrônicos de IoT é muito pequeno no Brasil, se for comparar com o resto do mundo. Principalmente desenvolvimento, né, Fábio? Ele se concentra principalmente na região sudeste, tem um pouco na região sul também. e nas grandes cidades, em especial São Paulo, Belo Horizonte, mas também tem Recife, Florianópolis e Porto Alegre, tá? A gente sabe isso por causa do fluxo de, do fluxo de leitores do portal Embarcados e do portal Newton Sebraga também. Isso. São dois portais. São os dois maiores portais do Brasil hoje em eletrônica. A gente sabe disso também baseado nas respostas da nossa pesquisa anual que a gente fez em 2017. É, só abrindo parênteses, as pesquisas estão disponíveis. Se vocês entrarem lá, vocês podem ter essas informações, seja para analisar o mercado, seja para ver qual área que você vai estudar, está lá disponível. Eu recomendo baixar de todos os anos e ver o que mudou nesse, são três anos de pesquisa. Isso. diversas empresas desenvolvem, criam e produzem no Brasil. Então, internalizam componentes eletrônicos, placas eletrônicas e fazem aqui no Brasil. A gente tem duas áreas especiais aqui no Brasil de fabricação, que é Ilhéus e Manaus, onde os produtos montados nessas cidades, elas têm isenção fiscal para comercialização entre estados. Então, tem uma série de leis que se chama PPB, que é o processo produtivo básico, que para você licenciar um produto para ser montado dessa forma, você tem que mandar uma série de documentos para o governo relativo àquele produto. Aí, o governo vai te emitir um laudo falando que você tem permissão para fabricar aquele produto com menos imposto. Na hora da comercialização, você abate uma grana da comercialização, do imposto, sobre a comercialização. Então, e também agora tem uma novidade, acabou de passar uma lei do governo federal, eu acho que foi em julho, foi um mês passado, eu acho, eu não sei se foi junho ou julho, mas eu acho que é julho, que fabricação de QSIP, que é Q-S-I-P, que são módulos fechados com processador, processador, memória e alguns componentes, integrados em um circuito blindado, numa plaquinha. É, no encapsulamento. E isso, é como se fosse um encapsulamento, um módulo. Então, a fabricação de módulos vai ser livre, isenta de impostos também, para ser montado em qualquer lugar do Brasil, não só Manaus e Ilhéus, como era essa proteção, que na verdade isso é uma proteção também que até o AMC ela contesta, porque toda a proteção comercial de imposto e favorecimento de produção, o pessoal que regula, regulamenta comercialização mundial, com certeza vai encasquetar. Mas assim, essa nova lei de QSIP serve para o Brasil inteiro, a gente vai ter uma fábrica da Qualcomm lá perto de Campinas, que vai fabricar QSIP e a gente já sabe de outras empresas que estão procurando engenheiros para fazer módulos integrados com essa blindagem e com vários componentes internos, porque elas já sabem que elas podem se beneficiar da mesma lei que vai servir para a Qualcomm fazer os módulos deles lá perto de Campinas. É isso, né, Fábio? É isso aí, então tem oportunidade para engenheiros, né? É isso aí. É, não, então, isso é novidade, tá? Novidade. Isso aí é parte do Plano Nacional de IoT, que é um plano nacional que começou a valer esse ano, está sendo discutido desde 2011 e foi amadurecendo agora no governo do Kassab, né? No mandato do Kassab, desculpa, e o negócio foi tomando forma e chegou num relatório final, tá? Então, o Brasil tem grandes montadoras de carro, né? A gente sabe que multinacionais como outras multinacionais também que fazem eletrônicos estão no Brasil como Ford, Volkswagen, a Bosch também que é muito grande, a Whirlpool, Embraer, a GE e a Philips, tá? As compras de estoque também são locais, elas são feitas aqui de diversas dessas empresas e na maioria das vezes demandam a compra muito alta de componentes internacionais. Nem sempre os componentes elas vêm da forma correta, eles vêm através de brokers, tá? Ou se não, eles vêm através de empresas chinesas que separam todos os componentes e mandam os componentes num esquema chamado de CKD, que é você pega os componentes, chega na sua fábrica e você só monta, entendeu? Então ele compra o kit, então alguém lá na China compra tudo através de canais oficiais e de brokers e aí chega aqui e o cara só monta, porque na verdade ele tá interessado na isenção de imposto no caso de um PPB. Ou se não, ele também não quer ter o know-how e o gasto de ter uma série de compradores pra ficar correndo risco de ter estoque local. Isso aí, maravilha. É isso aí. Então, mercado brasileiro e startup, resumem. É um resumo. Vamos falar de startup, então. Então é, assim, a gente sabe que pra... Vamos começar do começo, vamos começar do começo. Eu trabalhei em várias empresas, eu trabalhei na Philips, trabalhei na Gertec, a Gertec faz aquelas maquininhas de pagamento. O Fábio trabalhou na empresa, na Sascar, né? É, de rastreamento. Na Sascar. E empresas menores. Então, a gente trabalhou bastante com desenvolvimento de projetos. É a primeira vez que a gente está trabalhando perto das startups, dentro de uma aceleradora e a gente está convivendo com o dia a dia deles. Então, o que a gente vai falar aqui, realmente a gente está vendo acontecer nessas startups que estão faturando um milhão, dois milhões, três milhões ao ano, tá? E que pra hardware é muito pouco e vocês já vão ver por quê. a concorrência com os produtos internacionais é desleal muitas vezes. Se o equipamento, o produto não tiver um diferencial de fato, você fica muito sujeito à concorrência internacional, principalmente a produtos fabricados na China. No começo, agora, quando a startup está fazendo os primeiros produtos, é muito difícil você viabilizar uma produção na China porque você precisa de quantidade. E mesmo quando você vai falar com distribuidores, como que chama? Distribuidores e representantes de componentes eletrônicos aqui no Brasil, eles chegam já pedindo um planejamento de quantos componentes você vai comprar o ano todo. Sendo que a sua startup está começando, você está fazendo os produtos agora para tentar alavancar uma venda. E se você conseguir a venda, você ainda está lascado porque você não tem dinheiro para pagar todo aquele tanto de material que você vai precisar comprar para montar, para integrar e para depois dar entrada no material na empresa para poder vender certinho emitindo a nota com determinado ICMS certinho para o estado que você vai enviar a remessa de produtos. É difícil. É um processo bem árduo para poder você lançar um produto com volume pequeno. A gente sabe que P&D que é pesquisa em desenvolvimento é caro. A gente sabe que isso é caro com relação a todos os outros setores de uma determinada empresa. A startup de hardware de eletrônica ela tem desenvolvimento de tecnologia ela demanda pessoas de alto nível técnico que são engenheiros e técnicos. A gente está vivendo um momento muito esquisito no Brasil onde a gente está tendo uma migração de cérebros para outros países porque os outros países pagam bem. A gente tem uma demanda muito grande por engenheiros eletrônicos por técnicos eletrônicos nesse momento principalmente nessas grandes cidades onde estão as principais oportunidades. A gente sabe que é difícil trabalhar remoto que nem software mas é possível tem amigo meu que trabalha para empresa multinacional com robótica fina a gente sabe que está em um momento difícil então isso aumenta a folha salarial então uma startup para conseguir manter os engenheiros é muito complicado a folha é muito alta o valor da pesquisa de desenvolvimento nunca foi tão alto né o Fábio? É cada vez está ficando mais alto mais difícil de você ter algo para concorrer com produtos externos e aí tem uma grande demanda para engenheiros no mercado mas aí você não consegue alocar o engenheiro é difícil Exato o que eu tinha falado da dificuldade de importação eu vou explicar para vocês como que uma pessoa explicou para a gente que funciona a remessa de produtos para o Brasil quando você compra embaixo quando você compra um componente para colocar na sua placa você precisa ter uma forma como fala certinha de trazer os componentes pagar todos os impostos e colocar eles no seu estoque para você mandar para alguém montar depois você integrar o produto colocar dentro da caixa e mandar beleza? Tá essa forma certinha de mandar os componentes com os impostos para isso você tem que ter uma permissão da alfândega da aduana né? Isso é o radar né? É o radar é exato é isso que eu queria lembrar você precisa ter o radar ou você precisa contratar uma empresa para ter o radar e aí você precisa de um despachante aduaneiro isso que é um despachante especial que vai cobrar um valor de você alguns milhares de reais para ir lá no porto assinar os papéis e liberar sua carga de componentes que você está vindo né? Normalmente você manda vir dentro de um container e esse container você aluga o container junto com outras empresas porque normalmente você não manda vir um container de componentes componentes pequenininhos exato e SMD exato mas mesmo empresas que trabalham com maquininhas de cartão de crédito que são as maquininhas que mais tem dispositivos de internet das coisas hoje no Brasil para vocês terem uma ideia maquininha de cartão de crédito alarme de portão e rastreador são três coisas que tem muito volume no Brasil relacionado a internet das coisas ou se não dispositivos eletrônicos com comunicação máquina a máquina M2M isso M2M máquina para máquina comunicação máquina para máquina então mesmo se você for fabricar essas coisas fabricar com muito volume você não consegue trazer um container então você tem o problema de liberar esse container de pagar todas essas taxas pagar uma empresa que faz esse negócio aí o radar uma empresa que contrata o agente então isso tudo é muito complicado aí tem uma outra forma de mandar os componentes que é uma forma como se diz é um jeitinho tem um jeito de você pagar todos os impostos e não mexer com isso só que aí você paga mais imposto chega o componente na sua empresa e fica no estoque você tem que ter estoque porque é hardware é muito difícil você vender antes e depois fabricar tá em alguns casos especiais claro se você validou no seu cliente seu cliente já tem uma programação você consegue ter uma recorrência aí é diferente mas muitas vezes não muitas vezes você tem que ter o hardware para depois vender e aí você vai ter estoque no Brasil tem um problema de violência vocês sabem então e ainda existe um problema de segurança então se você tem imobilizado na sua empresa 3 milhões de reais mesmo se a sua empresa fatura pouco isso é uma como fala é risco de roubo é um problema é podem roubar seu estoque é um problema de roubo de estoque exato então assim além dos problemas comuns que a gente já sabe você tem alguns imprevistos inclusive de ter que contratar a seguradora para fazer o transporte do seu produto por exemplo que é muito comum também na área de eletrônica não só as grandes empresas as pequenas empresas tem que fazer isso também porque é um risco absurdo né Fábio é e ainda tem que colocar o segurança lá na sua empresa de noite para garantir que você vai não vai chegar no outro dia o estoque não esteja lá não e a gente está falando de startup tá a gente não está falando de empresa gigante não porque mesmo se a empresa for pequena ela tem o estoque muitas vezes é tem que ter tem que ter e outra coisa tem a gente tem aqui no Brasil difícil acesso ao investidor é mesmo empresas que já são consolidadas estão na mídia e que vão para o exterior procurar investidor a gente sofre uma concorrência desleal é uma das claro uma das barreiras é o inglês né que a gente não é nativo de inglês eu passei por isso eu fui estudar nos Estados Unidos cheguei lá os indianos já estudavam na universidade inglês o tempo todo é claro que no mestrado o cara começa a minha frente é claro por mais que eu saiba inglês por mais que eu leia inglês é normal a gente tem um problema do inglês a gente tem um problema da distância dos grandes centros onde tem muito dinheiro onde estão os grandes investidores você tem que ir lá buscá-los ou você tem que contratar um agente que isso é caro você tem que contratar um agente para buscar investimento para você é claro que nas startups você já tem um ecossistema e está formando um ecossistema legal onde as pessoas elas trocam ideia entre si os empreendedores eles se ajudam tem vários grupos de whatsapp né Fábio que o pessoal se ajuda o whatsapp dos caras que estão desenvolvendo hardware no Brasil é mas o acesso a investidor é complicadíssimo e outra coisa o investidor anjo que é aquele cara que tem lá os seus 50 mil 70 mil para investir para comprar um pedacinho da empresa para dar ajuda na empresa esse dinheiro é pequeno porque o valor é em hardware e produto de hardware é muito mais caro que se for pagar o desenvolvimento de um aplicativo for pagar um desenvolvimento de algo que não tem tecnologia como um brinquedo sem tecnologia eu digo entendeu tipo um quebra-cabeça e tal né Fábio um joguinho isso mesmo então é bem complicado quando você está trabalhando com hardware e algo aí na tecnologia hoje né é então e ao mesmo tempo que a gente tem acesso a financiamentos que a gente nunca teve no Brasil antes agora 2018 está bombando a gente tem o acesso ao BNDES que está realizando empréstimos de mais de um milhão de reais para empresas junto com outros órgãos de pesquisa então a startup tem que vir junto com o órgão de pesquisa que é o padrinho né que coloca metade da grana de um lado e metade da grana da startup para fazer um determinado projeto a gente tem a FAPESP em São Paulo que lá tem um esquema que você recebe um dinheiro conforme uma pesquisa que você vai propor para fazer um protótipo uma validação de um protótipo e você tem que usar esse dinheiro para desenvolvimento inclusive compra de materiais e compra de máquinas a FAPEMIG em Minas Gerais também tem um esquema parecido com a FAPESP em São Paulo o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tem um esquema muito legal de empréstimo para o empreendedor mas é empréstimo comum só que é um empréstimo de juros de 8% 8, alguma coisa por cento ao ano que é um esquema de pai então eles emprestam alguns milhares de reais com um juros muito, muito, muito baixo e eles não querem executar e pegar uma parte da sua empresa eles querem te emprestar para que você viabilize seu negócio você tem esse negócio que é o fluxo de caixa que a gente estava reclamando aqui que você não tem no começo para fazer o hardware muitas vezes a FINEP também ela tem um a FINEP eu conheço bem a FINEP está com um edital aberto fecha hoje ou amanhã ela abriu algumas semanas atrás alguns dias atrás na verdade ela estava dando até um milhão de reais para uma empresa uma startup que tivesse desenvolvimento de tecnologia em hardware ah, desculpa de tecnologia baseado em inteligência artificial IoT e algumas outras verticais tá de hardware ou não de hardware você tinha que mandar 33 certidões da sua empresa uma série de burocracia isso sai caro para caramba para viabilizar você tem que preencher uma série de formulários e você pode concorrer até um milhão de reais que a FINEP vai executar depois de um ano se ela quiser o que é executar é pegar uma parte da sua empresa então assim existem financiamentos que o cara é a fundo perdido o cara te dá o dinheiro baseado numa promessa que você vai desenvolver algo e é isso existe existe financiamento que o cara também não não pega uma parte da sua empresa e é para você viabilizar e fazer o produto de fato que é o caso lá da Samsung é que é o o programa Ocean da Samsung que é um programa nacional é existe uma série de investimentos estaduais tá e nunca teve isso antes no Brasil dessa forma que está tendo agora é a gente tem diversos concursos e programas de fundação no Rio de Janeiro tinha um programa agora para empresas que estavam fazendo equipamentos para acessibilidade sejam eles de tecnologia ou não principalmente as de tecnologia é são então existem alguns nichos de mercado específicos principalmente os da hype né é blockchain a EUT inteligência artificial exato e inteligência artificial que estão abertos agora no Brasil tá a gente está com um concurso aberto também é a gente está num processo do concurso fala um pouco do concurso Fábio como que funciona é então o na verdade a gente faz o o contest né mas são modelos de concurso e de programas de parcerias então a gente faz um processo onde a gente incentiva é pessoas empresas a colocarem sua ideia em prática tá então durante um período quem é aprovado aí na seleção recebe hardware tá recebe mentoria especializada e desenvolve a sua ideia o seu projeto e aí apresenta né geralmente pode ter um prêmio ou não mas a proposta é que as pessoas consigam colocar em prática mostrar as suas ideias o potencial pra que depois elas recebam o investimento tá então agora a gente tá com um programa de parcerias tem várias empresas envolvidas e são 40 projetos foram selecionados né e a gente vai anunciar já anunciou saiu não 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 foi não foi anunciado ainda os classificados mas já vai vai sair logo e aí o pessoal vai ter um período aí pra desenvolver os projetos é esse programa é o maior acho que do mundo né exato exato então a gente tá trabalhando só com os brasileiros aqui no território nacional só no brasil com tecnologia que ainda não está sendo usada aqui tá e todas as equipes vão receber hardware e mentorias aí dos engenheiros das empresas pra que eles consigam colocar as suas ideias em prática e aí eles consigam levar esse protótipo pra mostrar pra investidor e conseguir oportunidade de receber financiamento é a gente sabe que um dos grandes problemas é começar com essas placas caras né a gente tá distribuindo placas de até 200 dólares tem placa até que é mais cara viu fábrica 200 dólares ali a gente tá dando as placas e a gente fica no pé dos engenheiros das empresas pra ajudar esses desenvolvedores são 40 projetos que a gente tá selecionando com 4 hardware diferentes é em relação ao hardware né a gente falou das plataformas makers lá atrás que elas estão ajudando bastante mas chega um ponto que elas não vão atender determinado tipo de projeto você precisa de uma ferramenta mais adequada pra aquele projeto então uma ferramenta de desenvolvimento pra aquela tecnologia geralmente essa ferramenta ela não é tão barata quanto um arduino tá então precisa do investimento ali pra você começar a entender aquela tecnologia e a testar tá e aí com esses concursos a gente consegue que as empresas entregue essas ferramentas para as pessoas desenvolverem projetos eu queria falar um pouquinho sobre internet das coisas a gente tá falando de startup e internet das coisas é esse movimento das coisas conectadas num monte dispositivo eletrônico surgindo agora a gente tá com problema de demanda de memória no mercado alguns componentes estão sumindo e estão com prazo de entrega muito alto porque agora tá tendo uma explosão de fabricação de novos dispositivos eletrônicos esse é o momento que os dispositivos vão começar a pipocar em tudo quanto é lugar a gente vai ter cidades inteligentes é verdade esse negócio tá começando agora de fato a ser montado e por isso que tá acontecendo esses problemas queria falar um pouco de assunto relacionado a regulamentação tá pra vender hoje produtos no brasil você precisa de determinadas regulamentações dependendo onde o produto está situado então é Inmetro Anatel tem as agências de regulamentação do setor aeroespacial bancário e também de saúde healthcare né eu trabalhei na Philips eu sei que o processo de você validar um produto é muito complicado e demanda muito tempo análise de risco e a escolha dos componentes e os testes elétricos e eletrônicos são bem cansativos e bem como é que fala são bem rigorosos porque você não pode ter risco de você eletricutar um paciente se um cafezinho cair em cima do equipamento médico por exemplo ar condicionado começar a pingar exato se o cara chutar a tomada de alguma coisa que tem suporte à vida você não pode matar o cara então existe uma série de riscos né que são analisados principalmente nesses equipamentos que estão conectados ao paciente ou são de suporte à vida são tipo mais de 100 páginas de perguntas e respostas de várias situações que podem acontecer isso é revisado regularmente sem contar de todos os procedimentos eletrônicos que esse equipamento tem que satisfazer né a gente ainda não tem uma regulamentação específica sobre os padrões de IoT de internet das coisas não existe um consenso ainda e a gente não está trabalhando com padrões abertos né Fábio até você tinha comentado da internet né é esse padrão que a gente fala não é só aqui no Brasil né no mundo inteiro ainda de internet das coisas não tem um padrão a falar esse é o caminho né que você deve seguir né então tem uma padronização isso requer os consórcios que são empresas governo que vão puxar a sardinha para o seu lado outro puxa para o outro aí ninguém chega no padrão hoje as empresas estão fazendo do jeito que dá elas fazem elas pegam um protocolo usam aquele protocolo e é isso existem os protocolos mais famosos só que eles não são universais você pode não usar no seu equipamento né nas cidades inteligentes é uma das grandes conversas porque imagina que diversos governos querem usar dispositivos de de cidades inteligentes mas qual comprar qual que vai se interconectar com o outro depois eu vou trocar aquele equipamento acabou a bateria eu vou comprar de outro fornecedor ele está usando o mesmo protocolo tem um caso que é famoso que é o Revolve Revolve que é da Nest que é uma empresa que era da Google a Google adquiriu né que era um um equipamento que fazia integração de diversos dispositivos IoT a Google simplesmente parou de vender vendê-lo e aí ele se conectava com vários dispositivos e ele tinha um protocolo só que ninguém sabia qual era o protocolo porque ele não era um protocolo aberto então isso foi um tiro no pé porque as pessoas ficaram meio órfãs que não sabiam que protocolo usar e aquele equipamento não existia mais né Fábio e aí outro problema sério é a segurança segurança é algo crítico né então quando você vai colocar algo conectado ele está muito suscetível aos ataques né então a gente tem já os casos de internet que a gente já recebe ataques né e agora a gente tem as coisas conectadas né então dependendo né já teve casos aí onde atacaram sistemas de câmera onde a internet caiu a internet do mundo caiu em alguns locais exato exato então são ou se não senha de mim é de mim tem gente que vende equipamento com a mesma senha é igual o roteador é assim né é não mas teve um caso de uma empresa que vendeu com a mesma chave privada todos os equipamentos com a mesma chave privada isso é um problema porque quem atacou sabia disso então isso foi um sério problema na hora de você fazer a segurança né e prevenir antes disso acontecer é então tem uma oportunidade aí pra quem é da área de segurança em IoT então falta profissional existem vários vários grupos que estão trabalhando isso agora no governo é muito interessante participar disso né é público isso aí a gente nunca teve tão desenvolvido nas nos programas nacionais de IoT tem muito dinheiro agora distribuído via BNDES via essas instituições de fomento então a gente está num momento muito especial pro Brasil é isso aí então pra quem está entrando na área aproveitem tá sabendo os desafios né Fábio sabendo os desafios de importação de comercialização de desenvolvimento tudo isso que a gente falou é isso né Fábio tem oportunidade é isso aí tem oportunidade tem demanda pra profissionais então lá em São Paulo tá faltando engenheiro tá né então lá no embarcado a gente tem uma área de sessão de oportunidades muitas empresas colocam oportunidades na área de sistemas embarcados IoT e ultimamente praticamente toda semana a gente está recebendo mais de 5 oportunidades então pra quem está procurando fique atento lá mas por outro lado né como a gente falou na área de IoT você tem que ter uma gama ali de áreas que você trabalha então às vezes a empresa pega ali alguém bem qualificado quer alguém experiente né mas como ainda não tem projetos IoT né então não tem ninguém experiente nessa área então essas atividades paralelas vocês possam desenvolver em eventos como a Campus Party e outros e nas universidades vocês vão estar se qualificando pra essas oportunidades então aproveitem exato a parte operacional de desenvolvimento de produtos ela é bem pesada é se vocês forem ter empresa disso vocês tem que estar conscientes do que que acontece dê uma olhada e converse com um monte de empreendedor que está fazendo produto que chegou no mercado existem duas formas três formas vender pro governo vender pra empresa vender pra pessoas são três coisas completamente diferentes você tem que ter estoque ou não ter estoque como é que funciona o ciclo de venda se você tem que antecipar ou não pedido você tem que pensar no próximo produto fazendo esse produto de agora então assim existe uma série de problemas que você tem que pensar além do de ter o produto certo pra ter o fit de mercado certo pra que o seu cliente queira comprar a mercadoria de você é isso né Fábio regulamentado regulamentado exato regulamentado com os impostos certinho etc bom é isso aí pessoal a gente vai abrir pra perguntas a gente tem tempo pra perguntas? tem? vamos abrir pra perguntas então ó a gente falou de movimento maker a gente falou de educação startups de mercado de grandes empresas a gente falou um pouco de impostos também tem uma pergunta aqui já pergunta pergunta é isso aí olá meu nome é Renan queria fazer uma pergunta referente aos problemas que as startups enfrentam né que conforme você disse além das da coxa de retalho tributária que a gente tem que cada cada município faz o seu ISS o estado faz o ICMS a união cuida do imposto de importação e a gente tem que se adequar e fazer da melhor forma possível em cada ramo é existe esse problema existe também o problema de que hoje as empresas estão migrando para fora do Brasil sete em cada dez empresas do Paraguai do Paraguai hoje são fundadas por brasileiros e eu queria saber de vocês se se isso tem tornado mesmo porque a sensação que a gente tem é que as pessoas hoje não tentam mais inovar há uma dificuldade a startup é para você mandar um projeto muitas das vezes é um CNPJ não é uma pessoa física que pode mandar um projeto e as pessoas têm procurado então o concurso público então eu queria saber a sensação de vocês como que a gente muda esse status porque 90% dos projetos que eu tentei me escrever era tudo CNPJ não era CBF acontece isso tá vamos começar é assim para você ter um produto de sucesso você tem que ter fit de mercado você tem que ter certeza que aquilo vai dar certo como que você tem certeza você diminui você diminui a incerteza fazendo perguntas para os seus clientes e vendo se é aquilo mesmo que você tem que desenvolver o desenvolvimento é caro né o desenvolvimento é caro custoso e as vezes você tem que chamar pessoas para fazer isso com você você pode fazer com uma equipe com a galera que quer fazer uma empresa com você ou não ou você paga para as pessoas fazerem pedaços do seu desenvolvimento para você correr atrás de oportunidades de fomento provavelmente você tem que ter CNPJ você tem razão e muitas vezes você tem que ter experiência porque no caso do FINEP o cara visita a sua sede o caso da FAPESP você tem que ter um background acadêmico no caso do BNDES você tem que ser amigo de uma instituição de pesquisa metade deles metade de você ou seja você tem que ter um super relacionamento para uma empresa grande que está faturando lá seus 15 milhões anuais entrar junto com você num lugar onde você vai ganhar um milhão ele vai ganhar um milhão e se não der certo ele vai se ferrar também então imagina então você tem que ter reputação como você cria reputação sem dinheiro sendo que você para desenvolver hardware é caro né cara é difícil é difícil demais da conta existem programas como Startup Brasil que não tem que ter nada você tem que ter só uma ótima documentação Startup Brasil é um o programa do embarcado só dá incentivo de hardware e de mentoria e de ajuda técnica talvez seja suficiente para você talvez não é dentro das universidades talvez você consiga pegar um professor para pagar um bolsista para trabalhar com você só que você tem que ter um super relacionamento com esse professor o que mais Fábio é difícil né é difícil e aí acontece esses casos fazer concurso ou até a gente teve um problema agora no nosso concurso como tem uma alta demanda de engenheiros pessoas qualificadas lá na região e no Brasil né a gente teve poucas pessoas apostando em projetos então a gente teve uma dificuldade de chamar as pessoas para participarem desse programa porque as pessoas estão indo para empregos estão indo para concursos está acontecendo isso é o ano passado foram 420 foi um número bem alto você pode começar com ferramentas makers não é o ideal mas é só para validar validar rápido e aí você valida e fecha uma venda grande ou você fecha o interesse de alguém que fala eu adorei isso e você prova que aquilo é demais da conta esse é um jeito só que é relacionamento aí você tem que gastar perna bater perna e aí o grande investidor está lá no grande centro e aí você tem que ir lá e aí é complicado eu sei porque às vezes não tem dinheiro para ir lá mas em grandes eventos tem oportunidades na Campus Party de São Paulo tem um local só de startup de tecnologia e tem muitos de hardware é um local muito interessante e por ali está circulando caras grandes e ali tem o Shark Tank também você tem a oportunidade de fazer um pitch para investidores profissionais na própria Campus Party lá no espaço aberto lá em São Paulo eu tive algumas ideias isso agora só que cara é complicado sim é complicado fazer ferramentas makers e agradar um cara é algo legal sei lá você tem um protótipo muito, muito, muito bacana chega um cara e fala nossa eu vou te dar dinheiro isso acontece aconteceu com a telemedicina portal telemedicina que é uma acelerada da baita aceleradora eles são do Nordeste falei besteira não são do Nordeste não o investidor é do Nordeste o cara encontrou eles lá em Teresina e falou nossa adorei entendeu assim é difícil cara é difícil mesmo é mas aproveita as ferramentas para validar rápido e a oportunidade de network e o encantamento o encantamento tanto do investidor ou do parente do amigo alguém que pode te dar um pouco de dinheiro para você fazer um lote a mais tem um tempo ali para você chegar tem aquelas três captações iniciais família amigos e os bobos você pode pegar dinheiro rápido disso mas tenta diminuir o valor com concursos arruma uns hardwares emprestados vai na universidade faz uma parceria cara tem gente que faz mestrado e doutorado para fazer produto você tem uma ideia isso aí não é incomum claro que o cara não testa mercado ele não está interessado nisso eventualmente dá certo é um jeito tá é uma forma é isso aí obrigado Renan mais perguntas outra pergunta tem pergunta a gente pode acabar pergunta a gente falou de educação falou de educação falou de empresas grandes e empresas pequenas tudo de eletrônica e IoT é isso aí então pergunta ela tem uma pergunta lá para quem não quiser fazer pergunta agora o canal de comunicação está aberto a gente pode conversar tem uma pergunta quando vocês quiserem Oi tudo bom boa noite eu gostaria de saber se for o caso de ter informação a IoT para a área médica hoje eu tenho conhecimento pelo menos que tem fábrica aqui em Manaus acho que é a Hightech fizeram uma parceria com a Positivo e começaram a desenvolver do nada de uma ideia muito simples começaram a evoluir porque com o apoio tecnológico da fabricante começaram a desenvolver outros produtos se vocês tem conhecimento de outras empresas na região e que ponto isso está evoluindo para a IoT eu conheço a Philips eu trabalhei na Philips de 2008 a 2011 ou 2010 é 2008 2009 2010 eu trabalhei no desenvolvimento de um tomógrafo era fabricado aqui em Manaus mas era uma empresa pequena aqui era era a Dixton na época e a gente desenvolvia continuou desenvolvendo e agora o desenvolvimento continua lá em São Paulo a fábrica estava funcionando até alguns anos atrás eu não sei hoje não sei de falar mas sim tem algumas empresas que trabalham que trabalham com sabe aqueles equipamentos que dão suporte à vida que são os respiradores como é que chama? ventilador pulmonar exato equipamento de anestesia exato ventilador ventilador que é o equipamento de anestesia existem algumas empresas aqui que fabricam aqui só que eu acho que o desenvolvimento está lá em São Paulo desses equipamentos eu não conheço desenvolvimento aqui e com relação ao IoT você colocar o equipamento médico no IoT é muito perigoso é perigoso por causa daquelas coisas que o Fábio comentou a gente não tem ainda estabelecido uma forma segura de você proteger o equipamento tem existe formas seguras só que não existe uma regulamentação para isso então você pode ter um problema lá no órgão que toma conta da IEC 60601 traço 1 que lá que é a de usabilidade e também a norma de equipamentos médicos gerais pode ser que você seja questionado com relação à segurança se você não usar criptografia que é uma forma realmente segura de você acessar os dados e ter acesso ao equipamento mas a criptografia ela exige que você tenha um processador criptográfico seguro que toma conta de umas chaves secretas que são exclusivas daquele equipamento que tem que ter uma forma segura de você criar aquele equipamento lá na fábrica você tem que ter uma forma também de acessar os dados usando uma chave pública que também tem que ser de responsabilidade daquele fabricante você tem que ter uma forma do equipamento parar de funcionar e se autodestruir entre aspas se ele for violado porque alguém está tentando roubar as informações eventualmente isso pode ser feito através de um processo de tamper proof que é você quando você rompe determinado hardware o hardware ele é sensibilizado ou ele quando você tenta invadir ele através de umas agulhas ou alguma interferência eletromagnética ele sabe que ele está tentando ter um ataque a ele e aí ele perde os dados só que imagina o perigo que é se você estiver num processo de monitoramento crítico ou pior ainda se estiver no caso do ventilador da máquina de anestesia então assim para alguns equipamentos isso não vai rolar tanto que não pode sistema operacional o sistema operacional tem um monte de falha ele não é completamente auditável e para isso eles usam alguns sistemas operacionais de tempo real que são sistemas operacionais pequenininhos auditáveis já já são preparados já são preparados para isso tipo o RTOS tem o RTOS especial ele tem um RTOS existe um RTOS do free RTOS que você paga e ele já é homologado ele é auditado existe outros também de aplicações críticas para equipamento aeronáutico você tem até um processador que é redundante a um outro processador que faz a mesma coisa dentro do mesmo chip são dois processadores gêmeos só que no caso médico você tem que auditar o hardware e auditar o software se for de suporte a vida então é mais complicado ainda não dá para você usar um sistema operacional que você vai atualizar através do APT-GET isso é impossível se você dá permissão para acesso mesmo que criptográfico você não vai ter você não vai ter invasão só que no caso de alguém tentar abrir o equipamento sei lá como é que funciona entendeu você vai ser questionado é bem complicado assim porque o mais importante é a norma você tem conhecimento do monitoramento feito a partir de nanotecnologias nanobiotecnologias vinculados a IoT ou ainda não chegou a esse ponto no Brasil não chegou a esse ponto no Brasil você tem algum exemplo Fábio eu não conheço não conheço eu não conheço aqui a gente está resolvendo os problemas mais simples por causa do custo de pesquisa em desenvolvimento custo científico e a universidade já está muito desconectada do mercado isso é um problema muito sério isso aí tinha que estar vindo de uma universidade estadual federal que estaria desenvolvendo uma pesquisa dessa provavelmente e tentando viabilizar isso para virar produto mesmo as startups farmacêuticas elas estão engatinhando aqui no Brasil eu acho que é interessante vincular a discussão porque a gente tem os institutos de pesquisa principalmente a Fiocruz que é federal e a nível nacional que conseguiria talvez abrir oportunidade para o vínculo com startups para a gente auxiliar com novas ideias desenvolvimento de tecnologia para a área de pesquisa médica com certeza mas tem que estar vinculado a investidores também você tem que estar conectado ao ecossistema e trazer dinheiro internacional e nacional de pessoas mesmo física que apostam no caso anjos que são simpáticos a ideia de equipamentos médicos investir em saúde tanto quanto fundos internacionais ou nacionais que investem também tá ok obrigado boa noite obrigado bom pessoal é isso aí deu a nossa hora obrigado gente obrigado valeu